Ô velho vamp, o Corinthians enfrenta hoje o Atlético Paranaense. Corinthians vinha de um momento bom, né? A gente falava, passou pelo Juventude, teve a goleada contra o Atlético Goianiense, ganhou do Flamengo, vinha mostrando um futebol melhor, daqui a pouco voltou ali pra essa preocupação quando se fala em campeonato brasileiro. E também, contra o Flamengo, chegou a ter chances no final, mas foi muito massacrado no começo. E aí teve gente que elogiou, mas teve gente que criticou. Qual é o momento do Corinthians hoje? E outra, é favorito o Vamp contra o Atlético Paranaense, sendo em casa e agora, com o time tendo tempo pra trabalhar, teve tempo adoidado. Foi o quê? Uma semana? Eu acredito só pra eu, ao seu nome, três jogadores, né? Que foi o Romero, a seleção do Paraguai, o Martínez pra Venezuela. E o Torres. E o Torres. Três, né? Martínez até voltou antes, que não jogou o segundo jogo da Venezuela, que tava suspenso. Suspenso, né? Então... Porque muito se fala, né, Vambi, polêmica, Hugo Souza, vai pro Flamengo, não vai. Mas o Corinthians tem que pensar no brasileiro também, meu amigo. Lógico, teve tempo aí pra treinar. Eu meti o time mais forte hoje do que domingo. Calma aí, calma aí, calma aí. Então, vamos bancar aqui tua opinião. É. Tu colocaria o time 100%, o time A do Corinthians hoje... Hoje, lógico. E não faria contra o Flamengo? Lógico. Toma um nabo hoje e daqui a pouco não passa do Flamengo, onde vai ficar o Corinthians na tabela do brasileiro. Tá bom, mas e se toma um nabo hoje e passa do Flamengo? É legal. Cai, cai e tá na final da Copa do Brasil. Mas é isso que eu tô te perguntando. O que você prefere? Eu prefiro hoje, hoje. Time forte. O que ele puder de melhor tinha que sair hoje. Olha só. Porque se ele ganha, ele vai depender do resultado do Fluminense ali, do Fura-Flu. Ele passa até o Atlético para o Atlético. Passa o Atlético, sim. Vocês concordam com o Vampeta? Sim. Hoje o jogo é muito mais importante que o jogo de domingo contra o Flamengo. Claro. Mas eu não sei se o torcedor leva muito nesse aspecto. O torcedor não leva ao sério. Porra, tem a rivalidade. Tá tendo um assunto do Sul. Pergunta pro torcedor. Pergunta pro torcedor. A gente podia fazer um boquete aqui. Mas quem define o torcedor são as pessoas que trabalham no Corinthians que são pagas pra isso. Técnicos, dirigentes, comandores. Ou profissionais, pouco importa, nesse contexto. Eles é que tem que avaliar. O rebaixamento é... No dia a dia, mano, quando andando na rua, eles estão mais preocupados com o rebaixamento do que com a Copa do Brasil. O que adianta chegar na final da Copa do Brasil, que não garante que você vai ganhar, né? E você ser rebaixado. O jogo de hoje tem realmente um caráter super decisivo. Detalhe, o Cuiabá tem um jogo a menos. Se ele vence o jogo atrasado, ele passa o Corinthians. Se o Corinthians perde pro Atlético ou empata, ele fica ainda mais na alça de mira do Cuiabá, que é o décimo nono. A próxima rodada é Cuiabá e Corinthians em Cuiabá. Então, se o Corinthians empata hoje e perde pro Cuiabá, o negócio fica muito feio. Especialmente se o Vitória pontuar, os times que estão à frente ali. Hoje, por exemplo, o Fluminense vencendo o Flamengo, empatando, já faz ponto. E já tem um jogo a menos. Não, e é confronto direto, né, Mauro? É confronto direto contra o Atlético Paralense. Se o Corinthians ganha hoje, ele passa o Atlético, claro. O Atlético tem os jogos a menos que o Corinthians. Se eu não estou enganado, o Atlético tem seis derrotas e três empates nos últimos nove jogos, é uma coisa assim, no Campeonato Brasileiro. Está sem queda livre. A torcida foi lá protestar lá no CT essa semana, inclusive. Vamos supor que no Flamengo... Se o Corinthians ganha hoje, provavelmente ele sai da zona do rebaixamento. No Flamengo, vamos supor no Flamengo que o Fluminense perca, o Corinthians ganhe. O Corinthians passa o Fluminense e o Atlético Paranaense, mas essas duas equipes têm jogo a menos. Se eles ganharem o jogo deles, passa o Corinthians de novo. O Fluminense tem um jogo a menos e o Atlético Paranaense tem dois. Passa o Corinthians de novo. O jogo é entre eles. O Flamengo e o Atlético Paranaense se enfrentam. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos com o Fluminense e outro com o Atlético Mineiro. E o jogo do Fluminense é com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, como diz o Mauro, seis derrotas e três empates nos últimos nove jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. Ou seja, é uma baita oportunidade para o Corinthians ganhar. Agora, eu só não sei se eu concordo, porque é claro que eu acho o seguinte, se você perguntar para o torcedor do Corinthians, você prefere ser campeão da Copa do Brasil e rebaixado ou ficar na Série A e não ganhar a Copa do Brasil? Ficar na Série A e não ganhar a Copa do Brasil. Isso representa... Agora, eu sei, mas se você for perguntar, eu até falo, se o Bruno Lange puder botar essa enquete agora aí, quem que o torcedor do Corinthians prefere? Ganhar do Atlético Paranaense ou passar pelo Flamengo no domingo? Eu já digo que eu tenho dúvida. Estou falando um jogo e o outro, porque ainda dá para recuperar depois. Vai nessa que dá, já vai para oito jogos. Eu sei, é uma pessoa que tem todo o clima. Flamengo embarreirando o Hugo Souza. Esse clima de rivalidade, o torcedor do Corinthians, você tem dúvida? O Flamengo está embarreirando o Hugo Souza? É só pagar, gente. É sério, estou falando sério. É só pagar, meu Deus do céu. Oitocentos mil euros, paga. É só pagar. É só pagar. Essa discussão é ridícula. Paga. Resolve o problema. Não paga o Depay? Está pagando o Depay, não está? Está. Tem um patrocinador aí? Paga, cara. E assim como... Paga o Ranieri também. É só pagar os jogadores que são contratados. É muito simples. Não tem segredo. Não tem como embarreirar. Se pagar, não tem como embarreirar o Thiago. Paga. Pagou, não tem barreira. Agora, vou pagar depois, não sei o quê, bababá. Esse que é o problema. Depois dessa entrevista do Fred Luz, a coisa ficou mais constrangedora ainda. Que coisa constrangedora aquela entrevista? Meu Deus do céu. Que ele meio que culpa quem está cobrando, né? É, fala que tem que ter compreensão. Compreensão com o quê? Você está usando... No caso do Cuiabá, você está usando o meu jogador. Não pagou por ele. Enfraqueceu o meu time. Fortaleceu o seu. E nós disputamos a mesma coisa, que é escapar do rebaixamento. Se alguém acha isso correto, me desculpe. É uma visão completamente distorcida da realidade. Onde já se viu isso, gente? Não tem cabimento nenhum. Só no Brasil, essa loucura. Por isso que a gente fala, o mercado de julgo alimentado gera esse tipo de coisa. Isso é uma total bizarrice. E assim, e um clube como o Corinthians, né? Com o tamanho do Corinthians, com o potencial que tem, para que passar por isso? E o que vocês acham que vai acontecer nessa situação? Já já vou perguntar para o Bruno do jogo. Vocês acham que o Hugo vai jogar e dane-se? Não, ele vai jogar. Ele vai jogar. E se por acaso o Corinthians não paga, tem que pagar até segunda-feira, até o dia seguinte. Se não pagar, aí tem uma penalidade. Até uma pessoa me passou a informação. Deixa eu pegar aqui direitinho. Enquanto o Mauro pega a informação, a gente soltou a enquete, tá? A gente acabou de soltar a enquete que eu pedi. Se puder botar na tela aí, Caiquinho, a enquete para a gente. O Bruno Landi acabou de colocar, né? Ele que toca o nosso YouTube, o moleque é fera. Lançou a enquete. Eu não consigo ver aqui, Caio. Aí, ó. Tá aí, ó. Qual jogo é mais importante para o Corinthians? Na opinião aí do torcedor. Atlético Paranaense pelo Brasileirão ou Flamengo pela Copa do Brasil? Acabou de começar a nossa enquete. Já está ganhando. Ele está olhando para mim todo felizinho, ó. Calma que ainda não acabou a enquete, não, meu amigo. Ó, acabou de começar. Isso vai dar 100% ali, ó. É o quê? É para 100, vai subir mais ainda. Para 100 não dá, animal. Se já teve gente que votou no Flamengo pela Copa do Brasil, não dá para ser 100. Daqui a pouco tira e volta de novo. Ó, contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, 71%. E contra o Flamengo pela Copa do Brasil, 29%, hein? Claro que aí também deve ter muito torcedor do Flamengo botando lá. Contra o Atlético Paranaense para fazer uma forcinha, para poupar. Tem isso também. Mas está aí a enquete e a gente vai saber. Mauro. Não, eu tenho uma pessoa do Flamengo hoje. Você está falando sobre essa questão do Hugo Souza. É que está em... A gente não vê o contrato que tem cláusula de confidencialidade. Então, ninguém vaza o contrato. Você vê que nem do Corinthians. Acho que ninguém publicou o contrato. Mas a pessoa é garantindo que, no caso, tem lá uma cláusula que dá ao Flamengo o direito de vetar um determinado garantidor. Se achar que aquele garantidor não é o ideal para ele, Flamengo. É a famosa cláusula anticalote que foi falada na época dessas negociações todas aí. O próprio Cuiabá tem. Quando atrasou uma parcela, todas as parcelas subsequentes do Ranieri venceram. Então, o Corinthians passou a dever todas. As que seriam pagas no futuro também. E aí, eu estou vendo aqui, foi o Vainé Casagrande, nosso colega lá do SBT, que publicou. Se o Corinthians não pagar os 500 mil reais pela escalação, tem que pagar até segunda-feira, né? Os 500 mil reais e até segunda-feira. Isso, é. Vamos lá, o número um. O Corinthians pode pagar 800 mil euros, contrato o Hugo de vez, acabou a história. À vista. É. Para parcelar, tem que apresentar uma garantia bancária. Aí, o Flamengo pode aceitar, de um banco, de alguma instituição. Por quê? Como eu já expliquei aqui, se fosse, eles apresentaram um contrato da Brax, só que a Brax só tem que pagar ao Corinthians em 2025. Em 2024 já pagou tudo que tinha que pagar. E esse valor, no caso, e os valores que vão ser pagos pela Brax ao Corinthians serão repassados ao Flamengo, porque já deve ao Mateuzinho. Ou seja, se aceitasse a Brax, demoraria mais ainda a receber o dinheiro do Hugo. Então, o Flamengo rejeitou o contrato da Brax. O Flamengo assegura que tem uma cláusula, o contrato permite a ele rejeitar o garantidor se achar que não é o ideal para ele. Então, a Brax não entra. Se o Corinthians quiser parcelar, tem que arrumar um outro garantidor, que seria como um fiador. O Corinthians não pagou, o outro vai pagar. Certo? Então, qual a outra opção para o Hugo jogar? Tem que pagar 500 mil reais, como pagaram nos dois outros jogos que o Hugo enfrentou ao Flamengo. Um do Brasileiro, o outro da Copa do Brasil. Aí tem que 24 horas para pagar. Então, joga domingo, tem que pagar até segunda-feira. Aí, o Vene Casagrande, nosso colega, colocou aqui. Se o Corinthians não pagar os 500 mil reais, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra e que isso está em contrato. Apurou o nosso companheiro Vene Casagrande do SBT. Ou seja, se não pagar até segunda... O Hugo não é mais goleiro do Corinthians. Você não pode mais comprar. Fica emprestado até o final do ano. Aí, a cláusula de compra deixa de existir e que isso também está em contrato. O que eu sei da época que foi emprestado e também teve a negociação do Matheusinho, o que me disseram também, foi que o Flamengo tinha se cercado de várias maneiras por conta dessa fama que o Corinthians construiu, lamentável, por sinal, de mau pagador. E não pode ser diferente. Você está negociando com um clube que, pelo discurso até do seu CEO, meio que normalizou não pagar e acha que os outros têm que ter compreensão. Enfim. Pega da renda aí 500 mil e já... É o que vai acontecer. Eu acho que é o que vai acontecer. Tenta essa cláusula, mas o Corinthians não vai dar um mole desse. Vai pegar 500 mil e vai pagar segunda-feira. Vai pagar segunda-feira. Aí ele vai correr atrás dos 800 mil até o final do ano para pagar o jogador. Ou arrumar alguém que dê essa garantia que o Flamengo aceite. Agora, a não aceitação da Brax, é bom frisar. Não tem nada a ver com a Brax. A Brax paga no tempo dela. E o tempo dela para pagar o Corinthians é só no ano que vem. E aí já tem que pagar pelo Mateuzinho. O dinheiro do Mateuzinho que iria para o Corinthians, ele vai mudar de caminho. Vai para o Flamengo. Até que... O dinheiro da Brax, aliás, para o Corinthians, vai ser direcionado pela Brax ao Flamengo. Até quitar o valor devido. Quando quitar o valor devido, aí o restante, se houver o que receber, vai para o Corinthians. Isso no ano que vem. Porque o contrato vai até 2029. Agora, vamos imaginar que o dinheiro de 25 paga o Mateuzinho. Aí o Flamengo receberia pelo Hugo só em 26? Ou uma parte em 25, outra em 26? Por isso que o contrato foi recusado. Não tem nada a ver com a Brax. Aliás, a Brax não é o fiador do Corinthians. É o contrato utilizado como garantia. É importante as pessoas entenderem isso. É um pouquinho complicado, mas dá para entender. Agora, eu vou falar mais um negócio. O staff... O staff do Hugo deve estar vibrando agora. Sabe por quê? Se comprar, tem que fazer um contrato. Se não fizer esse contrato aqui, não ia até me comprar não. Senão, eu não quero. Isso também. Sim, sim. Sim, porque valorizou o jogador. Valorizou, agora eu quero tanto. Se não me pagar, não me compra, eu não quero bem, não. Isso, tem isso. Tem isso também. Tem isso. O jogador que estava sem clube... Sem clube, não. Mas sem visibilidade. Ele não decolou em Portugal. É bom frisar. Ele jogou lá e tal, mas nenhum clube se interessou por ele. Vai pedir agora... E agora ele está em evidência. Ele está em evidência. É um momento bom para o rapaz. Então, é claro, que os agentes dele vão tentar aproveitar isso da melhor maneira. Não, e é uma situação, ainda falando do Hugo, que isso que o Vene Casagrande trouxe, dando crédito, o Corinthians não pode dar mole. Não adianta querer bater pezinho, porque depois, segunda-feira, não paga os 500 mil. Não pagou também com a garantia. Porque para ser parcelado tem que ter uma garantia. Não tem até agora. Olha só, estou vendo aqui no GE, aspas do Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, né? Vamos entrar na justiça. O Inter nos deve o valor de 7 milhões. Ainda deve pelo Maurício. Eles não pagam ninguém. Eu estou pagando o Wesley para o Palmeiras. Cara, é de lado a lado. Um não paga, o outro não paga. O Internacional já vendeu o Maurício. E o Cruzeiro alega que não pagou o Maurício. O Maurício já é jogador do Palmeiras. Até se machucou agora o rapaz. Cara, isso é uma loucura, isso. Então, está explicado, gente. Se o Hugo atuar, o Corinthians não pagar o parcelamento com a garantia que o Flamengo quer, ou o Corinthians não pagar os 500 mil até segunda-feira, o Corinthians perde o direito a comprar. Anula a cláusula de obrigação de compra do Hugo Souza. Ou seja, pode melar o negócio para o Corinthians. E um negócio que é muito bom. Porque o Hugo realmente foi um péssimo negócio do Flamengo. O Flamengo vendeu a preço de banana. 4 milhões e 800 mil reais. E o Corinthians não pode desperdiçar essa chance. Antes de falar do Fla-Flu, Bruno, um Corinthians, ele me perguntou. É uma balaria. Então eu vou até te dizer. E aí você vai me dizer quem é moncho, quem não é. Eu tiraria que... Aquela palhaçada toda que você faz. Vamos lá. Vamos lá. Hugo Souza. Comprar logo. É. Comprar logo, pô. É, sua observação. Ah, estão comprando aí um monte de jogador mais caro. O menino tá bem. Mas compra logo o quê? A vista? Ó, 4 milhões e 800. Pega aí pra estar na mão do Carlos Leite de alguém. Não é acostumado a pegar aí? André Cury? Já pega. Se não tem pega. Que isso? É Fagner? Eu botaria também. Esse seria meu time. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem, então. Tá concordando com o Ramon de Henrique. André Ramalho. Também tá indo bem. Indo bem. Só isso? Você vai falar isso de todo mundo? Não, eu tô vendo. Quem não for bem, eu vou dizer fora. Então tá. Kaká. Eu ia de Gustavo Henrique. Eu também. Eu ia de Gustavo Henrique. Eu ia de Gustavo Henrique também. Caiu meu ponto aqui, mas eu coloco. Tá? Eu ia de Gustavo Henrique, velho Vamp. E Matheus Bidum. Eu ia de Hugo. José Martínez. Eu ia de José Martínez. Breno Bidon. Eu ia de Coronado. André Carrilho. Eu ia de... Nem sabe de quem ia. Ele quer falar. André Carrilho, não. Eu ia com... Você ia botar o Romero. Garro. O Garro vai jogar. Você não tá esperando? É provavelmente, botando o André Carrilho, ele vai tirar ou o Memphis ou o Romero. Ou o Yuri Alberto. Ele não vai tirar o Memphis desse jogo, sendo que ele não pode jogar contra o Flamengo. Tá. Carrilho. Eu tiraria o Romero. Pronto. Então joga o Carrilho. Pronto. Carrilho joga, então. É, já tá aí. Então tá. E Rodrigo Garro. Pronto, Garro. Você não vai falar monstraço do Garro, não? Tá na zona de rebaixamento. Não tem que falar nada de monstraço. Mas, bó, ele tá jogando adoidado, gente. Não, não, mas tá na zona de rebaixamento. Tá bom. Memphis Depay. Tá na zona de rebaixamento. E Yuri Alberto. Tá na zona de rebaixamento. Que loucura. E aí? É só isso? Você não vai falar nada? Eu quero que fique gritando com o Zé Grande, com o time olhando a tabela lá, tá lá embaixo. Agora fala-se, fala-se do Botafogo. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Monstro. Igor Jesus. Ô, monstraço. Então tudo lá, lá em cima. Mas gostou da cavalaria? Gostei. Aí eu sacava só o Romero. Ainda bem que ele jogou com a LDC. Não, meu amigo, me desculpa. Você não sabe mais o que você fala. Você não sacava só o Romero. Você falou que você sacaria o Kaká, você falou que você sacaria o Bidu. É, sacaria, mas ele que é o treinador, né? O meu time é outro. Gustavo Henrique e Hugo. É o Gustavo Henrique e Hugo no lugar de Kaká e Matheus Bidu. É. Então tá explicado, gente. Se o Hugo atuar, o Corinthians não pagar o parcelamento com a garantia que o Flamengo quer, ou o Corinthians não pagar os 500 mil reais até segunda-feira, o Corinthians perde o direito a comprar. Anula a cláusula de obrigação de compra do Hugo Souza. Ou seja, pode melar o negócio pro Corinthians. É um negócio que é muito bom, porque o Hugo realmente foi um péssimo negócio do Flamengo. O Flamengo vendeu a preço de banana, 4 milhões e 800 mil reais, e o Corinthians não pode desperdiçar essa chance. Antes de falar do Fla-Flu, Bruno, um Corinthians, ele me perguntou. Então eu vou até te dizer, e aí você vai me dizer quem é moncho, quem não é, aquela palhaçada toda que você faz. Vamos lá. Vamos lá. Hugo Souza. Compra logo. É. Compra logo, pô. É essa a observação. Estão comprando aí um monte de jogador mais caro, o menino também. Mas compra logo o quê? A vista? 4 milhões e 800. Pega aí pra estar na mão do Carlos Leite de alguém, não é acostumado a pegar aí? André Cury? Já pega. Se não tem, pega. O que é isso? É Fagner? Eu botaria também. Esse seria meu time. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem, então. Tá concordando com o Ramon de Henrique. André Ramalho? Tá indo bem, tá indo bem. Indo bem. Só isso? Você vai falar isso de todo mundo? Não, não. Quem não for bem, eu já falo. Então tá. Kaká? Eu ia de Gustavo Henrique. Eu também. Eu ia de Gustavo Henrique. Eu iria de Gustavo Henrique também. Caiu meu ponto aqui, mas eu coloco. Eu iria de Gustavo Henrique, velho Vamp. E Matheus Bidum? Eu ia de Hugo. José Martínez? Eu ia de José Martínez. Breno Bidum? Eu ia de Coronado. André Carrilho? Eu ia de... Nem sabe de quem ia. Ele quer falar. André Carrilho? Não, eu ia com... Você ia botar o Romero? Garro. O Garro vai jogar. Você não tá esperando? É provavelmente, botando o André Carrilho, ele vai tirar ou o Memphis, ou o Romero, ou o Yuri Alberto. Ele não vai tirar o Memphis nesse jogo, sendo que ele não pode jogar contra o Flamengo. Tá, Carrilho. Eu tiraria o Romero. Pronto. Então joga o Carrilho. Pronto. Carrilho joga, então. É, já tá aí. Então tá. E Rodrigo Garro. Pronto, Garro. Você não vai falar monstraço do Garro? Não, não. Tá na zona de rebaixamento. Ele não tem que falar nada de monstraço do Garro. Mas, boy, ele tá jogando adoidado, gente. Não, não. Mas tá na zona de rebaixamento. Tá bom. Memphis Depay. Tá na zona de rebaixamento. E Yuri Alberto. Tá na zona de rebaixamento. Que loucura. E aí? É só isso? Você não vai falar nada? Eu quero que fique gritando com o Zé Grande, com o time olhando a tabela lá, tá lá embaixo. Agora fala assim, fala assim do Botafogo. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Monstro. Igor Jesus. Ô, amostraço. Então, tudo lá, lá em cima. Mas gostou da cavalaria? Gostei. Aí eu sacava só o Romero. Ainda bem que ele jogou com a ADC. Não, meu amigo. Me desculpa. Você não sabe mais o que você fala. Você não sacava só o Romero. Você falou que você sacaria o Kaká. Você falou que você sacaria o Bidu. É, sacaria. Mas ele que é o treinador, né? O meu time é outro. Gustavo Henrique e Hugo. Então, Gustavo Henrique e Hugo no lugar de Kaká e Matheus Bidu. É. A gente vai voltando pra Rádio Jovem Pan em 15 segundos. Agora já menos. Em 5 segundos a gente deve estar voltando aí pra Rádio Jovem Pan. E aí eu vou passar a palavra pro Bruno Prado. Né? É, todo negócio de domingo eu queria falar. Tá, mas calma. Calma de você falar que a gente vai voltar pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Eu sempre vou com a minha matemática. Fiz os cálculos certinhos, Bruno Prado. Deu certo. Pra voltar. No momento exato. Diga, eu pedi o amigo aqui, né? Em relação ao pagamento do Hugo. Aí ele voltou atrás. Diz que ia aumentar o ingresso pra caramba, né? Tava lendo na aula. É. Aí o pau fechou e eles reduziu o ingresso. Ah, eles quiseram aumentar o ingresso? É. No mínimo é pra pagar o jogador. Aí reclamaram, já mudou. Tudo. Bom, velho Vamp colocaria uma cavalaria diferente, Bruno Prado. Ele tiraria o Cacá e o Matheus Bidu e colocaria o Gustavo Henrique e o Hugo. E aí, essa é a escalação. É a escalação. Não, mas um também tiraria o Romero, né? O Romero já tá fora, pelo jeito. Vai ser Depay e Yuri Alberto. E você tiraria também o Breno Bidon pra colocar o Coronado. Coronado. Você baba o ovo do Coronado, né? Coronado, ele, tecnicamente, eu acho até ele melhor, tecnicamente, do que o Garro. Qualidade. Ele agora tá condicionado, jogando bem. Agora, esse é o time titular? Essa que é a minha dúvida. Ou ele tá poupando alguns jogadores pra domingo? Ou não? Vocês acham que essa cavalaria é o time titular do Ramon Dias? Não, acho que ele não tá poupando, não. Acho que é isso mesmo que ele acha que é o melhor. Tem essa questão. O Depay não pode jogar, então deve jogar o Romero no domingo. Então, só essa mudança. É o time titular. No meio, tá aberto essa disputa, né? Hoje tá o Bidon e o Carridio. Ele ainda recebeu agora de oferta o Alex Santana recuperado. Sim, o Alex Santana, bom tempo fora. Aí, pode ser eventualmente o Coronado. Pode ser o Charles. Acho que no meio ainda tem uma disputa aberta aí, por posição. Mas é o time titular do Corinthians. E tá certo. O jogo de hoje pro Corinthians é muito mais importante que o jogo de domingo. Uma semifinal de Copa do Brasil, claro que é legal. Um jogo Corinthians-Flamengo, eliminar o Flamengo seria uma coisa muito legal pro Corinthians. Mas o Corinthians, ele não pode cair. Esse é o ponto do Corinthians na temporada. Dentro do que foi a temporada, estamos agora em outubro, o objetivo do Corinthians, o sucesso ou fracasso do que restou na temporada, é não cair. Se ganhar uma Copa do Brasil é legal, se ganhar uma Sul-Americana é legal, mas se cair é um desastre. Então, o objetivo tem que ser, não pode cair. E aí, depois, se conseguir ganhar uma Copa, ok. Mas não pode cair. Hoje é um duelo direto. Se ele ganhar, ele passa o Atlético. Ele tem que ganhar o jogo de hoje. Se ele não ganhar, ele se enrola muito. Então, agora, contra o Flamengo, vocês repetiriam o time titular? Ou poupariam, porque já tem brasileiro na semana que vem de novo? Essa é a pergunta. Na verdade, na semana que vem é Sul-Americana, né? Ah, e o Corinthians joga também. Ah, e poupa na Sul-Americana. Se o pessoal estiver bem para jogar domingo, eu jogaria domingo com um time forte. E na Sul-Americana, se precisar descansar ali, para mim, é a terceira opção. Se precisar descansar, descansa contra o Haas em quinta-feira, na Sul-Americana. Bom, Mauro César Pereira, Memphis Depay titular, né? Provavelmente ele vai ser titular, né? A tendência é que ele inicie o jogo pela segunda vez em seguida. E o Depay, ele andou postando foto também, a torcida viralizou. Ele sequinho, levantando camisa. O Flávio Prado falou aqui, né, Bruno? Que no começo ele estava gordo, como gosta de falar o Flávio Prado. Esse jogador, em forma, pode fazer muito a diferença para esse Corinthians, né, o Mauro? É, mas até agora não fez muita diferença. Ele deu um passo para gol para o Iroberto no empate com o Internacional, mas ainda não conseguiu fazer toda essa diferença. Ele precisa fazer. Ele é um investimento altíssimo, é um jogador mais caro em atividade do futebol brasileiro. Essa é a foto, ó. Ele precisa, é. Não, por favor nenhum, está em forma, né? O cara ganha muito bem para isso também. Eu acho engraçado quando jogador de futebol ficar mostrando que está em forma. Você ganha bem para quê? Não é só o caso específico do Memphis, não. Qualquer um. O camarada joga num time grande, ganha bem, ah, eu estou em forma. Óbvio, tem que estar em forma. É que nem o motorista falar, o cara é motorista profissional. O Gabigol postava muito, né? É, a mesma coisa. Não tem nada a ver. O cara é motorista profissional, o cara fala, não estou bêbado. Claro, você dirige um carro para lá e para cá, você vai estar bêbado. Não pode ficar bêbado. O jogador não pode ficar bêbado. É lógico, o cara ganha para isso. É o trabalho dele, é o corpo dele, gente. Olha, o cara está em forma. Porque ele está mais magro, parece bem evidente. Agora, normal também, que ele foi contratado voltando de férias, teve lesões no ano passado, levaria um tempinho para ele entrar em forma. Agora, a expectativa é, claro, que ele faça, que ele salve o Corinthians no rebaixamento. Ele não joga a Copa do Brasil. A Sul-Americana é o mais secundário ainda, né? Então, a questão é escapar do rebaixamento. Hoje vai ter uma chance, provavelmente, de entrar em campo e ajudar o time. Contra um atletico que vem aos trancos e barrancos aí, né? Quer dizer, ainda tem isso. É uma oportunidade, porque o atleta está ganhando de ninguém. Nove derrotas e seis empates. Muito mal. Os últimos 15 jogos. Não, 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 desculpa. Seis derrotas e três empates. Três empates nos nove últimos. Seis derrotas e três empates. Venceu só para a Sul-Americana. Ganhou do Racing, depois tomou uma goleada na Argentina e foi eliminado. E aí E aí